Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Hoje eu quero ler para você Salmos no capítulo 83. Ó Deus, não guardes silêncio, não te cales e nem fiquem passivo, ó Deus. Pois eis que os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. As tu também formam conselhos contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem eles, vinde e apaguemos-nos para que não sejam nação e nem sejam lembrado mais o nome de Israel. Pois a uma se caluniam, aliam-se contra ti, as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Jebal, Amon, Amaleque e Afilístia com os habitantes de Tiro. Também a Assíria se ligou a eles. Eles são o braço forte do filho de Ló. Faz-lhe como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jabim junto ao rio Kizom, os quais foram destruídos em Endor. Tornam-se esternos para a terra. Faz aos seus nobres como a Horebe e a Zebe, e a todos os seus príncipes como a Zebar e a Zalbuna, os que disseram, Tomemos para nós a pastagem de Deus. Deus meu, faz-os como um turbilhão de pó, como a palha diante do vento, como o fogo queima um bosque, e como a chama incendeia as montanhas. Assim, persegue-os com a tua tempestade, e assombra-os com o teu furacão. Cobre-lhes o rosto de confusão, de modo que busque o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e conturbados perpetuamente, confundidos e pereçam, para que saibam que só tu, cujo nome é o Senhor. És o Altíssimo sobre toda a terra. Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.